Vamos se juntar nós três e taca, 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 Joga essa buceta, mostra essa buceta Deixa de virar pra ver se eu leve ela pra treta Hoje eu tô na lozão, hoje eu tô na lozão Não quero, não quero, não quero, não quero de sacareta Vamos se juntar, nós três, e se juntar, nós três Vamos se juntar, nós três, e se taca, 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 pica nessa novinha Na firma do POD 10, rola muita putaria Novinha, então cai pra treta, vou machucar tua vagina Taca, 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 t Mostra essa buceta, deixa de irar pra ver se eu levo ela pra treta Hoje eu tô galoão, hoje eu tô galoão, não quero, não quero, não quero, não quero ficar careta